Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Você já sabe que o amor é exigente? Sim, o amor sabe dizer não. O amor é carinho e a doçura? Mas o amor é dizer alto lá, não é por aí. Porque o amor não é paixão, não é romantismo. O amor é um valor. E por que o amor é exigente? Porque requer o nosso bem, fidelidade, firmeza, respeito, confiança. Por isso, o amor é exigente. Por ser exigente, o amor corrige, tem exigências, faz cobranças. O amor é educativo. A arte de amar. Nós somos ainda muito inábeis na arte de amar. Temos medo de amar. Diz São João Paulo II, o amor salva o mundo, constrói a sociedade, prepara a eternidade. E no entardecer de nossa vida, seremos julgados pelo amor. Tive fome, me destes de comer. Sim, o amor é exigente, sabe por quê? Porque o amor vai além da simpatia e da amizade. O amor requer a verdade. E o amor tem três nomes. O amor marca presença. O amor é comunhão com o outro. E o amor sabe servir. É o amor que dá sentido à vida e torna a vida mais bela. O amor é tão exigente que acolhe até as críticas, faz bem aos inimigos, acolhe os diferentes, promove os outros. Quem ama não faz cálculos, não busca vantagens, não espera recompensas. Mas age para o benefício e em benefício dos outros, em benefício dos irmãos. Sim, por ser exigente, o amor tem a inquietação profética. E o amor vai tendo aquela ira divina que Jesus teve. Mas o amor é sempre imensurável. A maior medida do amor é amar sem medidas. São João escreve que nós não devemos amar com palavras, mas com gestos e em verdade. De certo modo, o amor é indizível, é inefável. Se expressa em sinais, em gestos, em testemunhos. Vamos então pedir esta graça de que a caridade comece no nosso próprio rosto, no nosso sorriso. E fique com Deus.